O nosso projeto é sobre analisar as linhas de costa das praias, se eu pudendo afirma especificamente, num período de 5 anos, 2018 a 2023, como a minha colega já disse, e isso permitiu-nos ver a dinâmica da erisão costeira e, no final, tirando as nossas conclusões e vendo os nossos resultados, formar novas estratégias mais eficazes, para além daquelas que já temos, para monitorizar e ter uma prevenção futura da erisão costeira e também expor o potencial destes satélites para esse efeito. Como é que surgiu este projeto na escola? Foram vocês que apresentaram uma proposta ou foi-vos proposto? Como é que foi? Foi-nos proposto na disciplina de assistência política, aliás, mas nós inicialmente estávamos muito recente assim, será que conseguimos fazer isto? Mas depois começámos a pesquisar e começámos a ter muito interesse e, pronto, ficou um nível muito mais alto daquilo que nós tínhamos inicialmente e adorámos o tema. As pessoas que fazem parte desse projeto querem seguir esta área científica? Ou alguma área científica? Eu não, eu sei que a minha colega sim, engenharia do ambiente, eu quero seguir gestão, portanto, é assim um bocadinho, não tem muito a ver, mas não, eu sempre tive assim um gosto por ciência, então vi que valia a pena. Eu sempre gostei muito de projetos. A gestão é precisa em todo lado, em todas as áreas. Existe de todo lado, sim. E como é que foi abrir uma sessão com pessoas também que já estão numa fase mais avançada da carreira, obviamente, são mais velhas do que vocês, mas como é que foi a sensação de quando vos convidarem, quando fizeram realmente agora esta abertura? Fui morrer, não estava à espera, porque nós já tínhamos ido à amostra de ciência e depois quando nos convidaram para vir aqui ficámos, bem, nós isto é mesmo a sério? Não, mas foi muito bom e pudemos aprender com as outras pesquisas, temas que nunca tinha pensado e que estão muito relacionados com o nosso também, portanto, deu para ter mais informação. E foram até agora referenciadas no final, não foi? Sim, sim, fizemos ali a conclusão final mesmo, a dar os nossos comentários, portanto, foi muito bom, sim. Legenda Adriana Zanotto